Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa, e hoje eu vou te ensinar a como alterar a sua bio do Instagram. Vídeo atualizado, já gravei um nesse estilo no passado, mas mudou algumas coisinhas, né? Bom, como fazer uma bio decente, aí vai depender muito da sua criatividade. Olha só, a minha tá com algumas informações legais aqui, né? Mas basicamente... Ah, e já aproveita e me segue, né? Pô, tá esperando o quê? Tá moscando, guilherme.mendonça41. Mendonca, com ser mudo, tá? Se eu te ajudei, esse é o maior presente que eu posso receber de vocês e também o seu like e inscrição, é claro, né? Eu posto bastante coisa de conteúdo lá. Mas bom, então vamos lá. Você entra aí no seu Instagram, sem segredo, editar perfil. E bom, cara, vai depender muito da criatividade de cada um. Olha só, já tá aqui em bio. Vocês estão vendo o que faz? Porque antigamente ficava lá em outro canto, agora não. Você não precisa rodar mais nada. Você já coloca aqui, clica, no caso a minha já está, né? Alterada, mas basicamente aqui, você escolhe o que você quer, né? Vamos supor, se eu fosse fazer alguma coisa do zero, eu coloco, tipo, minha cidade, onde eu moro, Guilherme... Óbvio que o nome você não coloca, né? Ô, Josnei. Mas eu coloco aqui, ó. 26 anos. Você pode colocar emoji, ó. A galera às vezes coloca uns emojis. Você pode fazer uma brincadeira. Pode colocar, tipo, aqui, ó. Quer ver? Ô... É que já lotou, né? A minha bio. Mas quer ver? Você tem como fazer uma bio de até 150 caráteres, né? Colocar aqui, ó. Gordo! Daí eu coloco esse porro. É lógico que ninguém vai colocar isso aqui, né? Daí coloca cidade. SP. Tem gente que coloca, tipo, de brincadeira, né? Coloca, tipo, com umas letrinhas aí. Tipo, coloca... Acha aqui um emoji de plantação. Quer dizer, um emoji de plantação, não. Um emoji de cidade, olha aí. Daí coloca. Cidade que nunca dorme. Tem gente que faz uns negócios brincando assim. Por exemplo, idade. Ele coloca 25, mais 1, mais 3. Uma parada assim, né? Mas, obviamente, eu gostei muito da minha bio, então eu vou deixar ela assim. Mas é só isso, cara. Não tem o menor segredo, ó. Você pode colocar hashtag. Eu coloquei aqui, ó. 96, meu signo, cidade, criador de conteúdo. E acabou. Você pode pôr hashtag também, que fica bem legal, né? Depois que você colocou, pronto. Eu não quero alterar, mas vocês vão clicar em sim, obviamente, né? Bom, vou alterar a minha aqui, só. Ficou a mesma coisa, né? E ali, pronto. Vai ficar bacaninha. E aí, curtiram? Deixa like e me segue, hein, pô. Pelo amor de Deus. Tamo junto e não esquece o like. Tamo junto. Nossa, já falei isso, né? Mas, beleza. Agora sim, partiu. Valeu e fui. E aí, eu vou te ver.